Qual é o balanço das ações na parte da educação voltada para as crianças e adolescentes? Bom, Rafael, a gente tem diversos quesitos de tratamento com relação às crianças e adolescentes. Eu acho que o mais importante é o avanço que nós tivemos na quantidade de vagas na educação infantil, principalmente relacionada às creches, onde nós tivemos, para você ter um exemplo, a primeira creche no Salvador foi feita 80 anos atrás. Em 80 anos, foram disponibilizadas 20 mil vagas de creches de educação infantil na cidade. Em dois anos do mandato, nos últimos dois anos do mandato do prefeito Assemineto, nós partimos de 20 para 40 mil vagas, entregando mais, reformando ou reconstruindo mais da metade da rede física das escolas para prover uma infraestrutura de qualidade para as crianças. Então, eu acho que o grande legado é essa expansão massiva das vagas de educação infantil e a preocupação clara que a Prefeitura Municipal de Salvador, junto com a Secretaria Municipal de Educação, tem com as crianças nesse quesito. Com relação aos jovens e adolescentes, nós temos alguns trabalhos em relação aos meninos do Fundamental 2, um trabalho em parceria com o Instituto Hilton Senna, onde nós estamos preocupados com o fomento do fluxo do aluno dentro da sala de aula e que ele consiga permanecer engajado com o processo.